É doutor Bruno Prado Guedes de Azevedo, advogado, né? Integra a ordem dos advogados aqui na cidade de Bauru e o senhor tá aqui pra falar. Posso chamar o senhor de você, meu? Fique à vontade. Nós temos meio pareado a idade, né? Nós temos visto muito golpe em relação a aquisições imobiliárias, né? Ah, eu vou passar a perna no corretor ou vou comprar direto do proprietário que tá anunciando pela internet. A figura do corretor ainda é fundamental pra se evitar esses tipos de golpes, doutor? Sim, Rodrigo. É muito importante que a pessoa quando vai comprar o primeiro imóvel, né? Realizar o sonho da casa própria, tá muito ansioso e acaba deixando de se preocupar com alguns requisitos de segurança. Um deles é exatamente esse. Se preocupar em comprar com um corretor que é cadastrado no Cresce ou no Cresci, que vai estar ciente, vai adotar os procedimentos corretos na compra e venda. Tem que tomar muito cuidado na escolha dessa pessoa que vai intermediar essa compra e venda. Porque tem a questão de matrícula, de repente o imóvel... Ah, não. O cara até te apresenta uma papelada ali, mas ele não tem todo o histórico do imóvel. Pode pintar a gente reivindicando o terreno, a casa, né? Exatamente, exatamente. Antes de comprar um imóvel, é ideal fazer algumas pesquisas. Em especial sobre o imóvel e sobre o vendedor. Então, sobre o imóvel, a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. É ali que vai constar informações extremamente importantes. Detalhes do próprio imóvel, então, metragem, qual é a rua que faz frente, quais são os lotes que fazem divisa, os tamanhos. Mas também vai constar quem foram os proprietários desde o registro até a atualidade, até quem é o proprietário atual. Então, vale a pena ficar de olho se essa pessoa que está fazendo a venda é, de fato, aquele proprietário. Se é o proprietário do imóvel. Outras informações importantes, até sobre o proprietário, é se ele é casado. Se for casado, tem que assinar junto a esposa ou o esposo no contrato de compre-venda. Se for divorciado, mas a propriedade adquirida no período do matrimônio, a ex-mulher ou o ex-marino tem que assinar também. É, vai depender de como foi... Ah, foi feita a questão do divórcio, né? Não, a partilha daqueles bens. Se já foi feita tudo certo, perfeito, só o proprietário vai assinar. Você que está só desquitar, tem que resolver aquilo lá, Marcelo Aldachaca. Então, acabou com o trabalho, a gente tem uma chacra aí. Mas a ex-mulher dele tem uma parte da gleba lá, ele que não quer dar. Então, é bom ver isso, porque só depois que finalizar, dá para fazer com segurança essa partilha, essa compra e venda, né? Recentemente, eu li um artigo dizendo que com a internet, com as redes sociais, essa profissão de corretor de imóveis tende a ser eliminada do circuito, né? Não necessitando de um intermediário. Mas nem todo mundo tem essa facilidade para lidar com documentação. Ah, não, eu dou um Google lá, Rodrigo, aparece tudo que eu tenho que fazer. Mas é sempre importante recorremos àqueles... Ah, mas eu vou pagar a comissão? Então, é melhor do que, de repente, perder todo o dinheiro numa vigarice. Exatamente. O sonho da casa própria pode virar um pesadelo depois, se você não presta atenção nos requisitos essenciais. Então, a internet facilitou muito isso. Então, é muita gente que oferecendo em grupos de redes sociais, um imóvel, e aí o comprador no ímpeto de querer comprar... E nessa crise tem baixado muito o preço também, aparece um negocião de oportunidade. As pessoas são obrigadas a dar um sinal, por exemplo, doutor? Ah, você está interessado, tem 4, 5, mas me dá um sinal que eu deixo reservado para você. É, é muito perigoso. O ideal é sentar, fazer um contrato de compra e venda muito bem elaborado, se possível acompanhado de um corretor, de um advogado que vai analisar o contrato, ver se não tem nenhum vício, nenhuma cláusula abusiva, nenhuma cláusula leonina que vai enganar o comprador. Então, o ideal é sentar, elaborar o contrato, se for fazer o sinal, deixar tudo muito bem amarrado e, de preferência, registrar esse contrato junto à matrícula. Porque aí você consegue defender a sua compra perante outras pessoas que talvez tenham comprado junto ou outras situações que venham ali em cima daquele imóvel. E é algo bastante comum ainda hoje, esse tipo de picaretagem? Ah, é. É sim, é sim, porque tem muita gente que, como eu disse, na ânsia de comprar o imóvel, deixa de prestar atenção. Vira vítima para esses larapos. Exatamente. E o caso que mais acontece é de um devedor, devedor que é compulsório, ele deve para muitas pessoas na cidade e, havendo vários processos de cobrança, ele começa a desfazer do patrimônio. Então, ele começa a fazer vendas, vender a preços muito baixos. Então, é sempre importante desconfiar dessas ofertas que destomam do valor do mercado. mas existem as pessoas que tentam desfazer dos bens para não ter que pagar. É desviar o dinheiro depois para não ter que pagar os credores. É bom, de repente, contar com o advogado para saber se essa pessoa não está com nenhum tipo de perrengue em relação a dívidas, né? Consulta lá, em sistemas de forma, porque muitas vezes essas dívidas são ajuizadas. E aí você vê que a pessoa, se ela está com um perereco qualquer, você já refuga, né? Tem que empaletar mesmo. Exatamente. Doutor Bruno, muitíssimo obrigado pelas orientações. Muito obrigado. Simples, né? É simples. Não cair nas garras dos gatunos requer isso. Opa, é tanta oferta, tanta vantagem. Para mim, de bandeja, epa, não está certo isso. Obrigado, viu, doutor.